Me falaram de um lugar De um lugar muito distante daqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reinar Onde o todo poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo eu irei Cantar Quando eu passar Nos portões Celestias Com os anjos Para sempre estarei Vem juntinho Vem ao lado O meu rei Cantando Vem adoração Vem louvor Sempre, sempre, sempre E nunca mais voltar Vem adoração Vem louvor Sempre, sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje, sempre, sempre, sempre No lugar Não se pode comparar 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 Pois de vez é o que não falta E coroa E coroa E coroa Cantaremos Cantaremos com os anjos 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 Cantaremos com os anjos